Desde as três e meia da tarde, os ministros já estão chegando aqui à residência oficial do torto. A reunião ministerial deve estar começando daqui a pouco. Os 39 ministros que fazem parte do governo federal foram convocados pela presidenta Dilma Rousseff para este encontro. Segundo ministros que já se reuniram com a presidenta Dilma Rousseff ontem aqui em Brasília, o encontro vai servir para o governo discutir os cinco pactos propostos pela presidenta Dilma Rousseff na semana passada aqui em Brasília com governadores e prefeitos das capitais. Segundo o ministro das Comunicações, Paulo Bernardo, que participou deste encontro ontem aqui em Brasília com a presidenta Dilma Rousseff, o governo federal vai mostrar a todos os ministros quais são as respostas que estão sendo dadas para as manifestações que ocorrem nas ruas. Os cinco pactos apresentados pela presidenta Dilma Rousseff são nas áreas de saúde, educação, mobilidade urbana, responsabilidade fiscal e controle da inflação, além de um plebiscito para discutir a reforma política. Na semana passada, a ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Ideli Salvat, afirmou que o governo deve enviar amanhã, nesta terça-feira, uma mensagem ao Congresso Nacional propondo a realização de um plebiscito para discutir a reforma política. Mas o governo federal ainda espera uma resposta do Tribunal Superior Eleitoral em relação à consulta feita sobre que data pode ser realizado este plebiscito no país para discutir a reforma política. É bom lembrar que a atual legislação determina que mudanças na lei eleitoral só valem para as eleições de 2014 se forem aprovadas pelo Congresso Nacional um ano antes da disputa. Voltamos ao estúdio.